Loja preferida é a sua loja 10, por isso traz promoções imperdíveis toda semana. E hoje nós vamos falar de cama, mesa e banho. A sua casa vai ficar um arraso. Olha só as peças que a preferida preparou pra você. Capas de sofá 3 e 2 lugares, tem toalhas pra banho e rosto, edredons, cobreleitos, lençóis, cortinas pra sala, quarto e cozinha, várias cores. Um sucesso, mulherada vai adorar as estampas que você vai encontrar aqui na preferida. E os travesseiros, pra que você tenha uma noite de sono super agradável e o diferencial é o travesseiro pras crianças. Olha só que bacana, seu filho vai ter aquele sono leve, gostoso, né? Muito bom. Agora olha só os tapetes, a linha de tapetes que tem aqui na preferida. Cada um mais lindo que o outro, cores fortes, tem tons mais claros. Olha que lindo essa estampa aqui. E você pode parcelar tudo em 10 vezes, tanto no cartão ou crediário da loja. É sucesso, né? Preferida é assim, uma loja completa aqui na Avenida Brasil com o telefone 3421 4410. Se precisou, você já sabe, Avenida Brasil, esquina da T7. Loja preferida é a sua loja 10.